Quem for de paz Pode chegar Que a fala aqui é só de fé Apostar no sonhador E até Quem for de paz Pode chegar Que a fala aqui é só de fé Apostar no sonhador E até Amar na praça Que a relva é criança E prolongar a madrugada A ver brotar os primeiros raios de luz Claridade Quem for de paz Pode chegar Quem for de paz Pode chegar Que a fala aqui é só de fé Apostar no sonhador E até Amar na praça Que a relva é criança Que a relva é criança E prolongar a madrugada A ver brotar A ver brotar os primeiros raios de luz Claridade Claridade A ver brotar os primeiros raios de luz Claridade Lábana É Criança boa Ei, ei Onde a gente Bebe a lua E toda criança nua Há de se sentir Amada Brilho de criança boa Onde a gente Bebe a lua E toda criança nua Há de se sentir Beijada Brilho de criança Boa Terra, meu amor Ainda não sei te saber Ainda me entendo de ser ontem Quando amanhecer O ser humano ideal Contempla o sol da manhã E lança os olhos da noite Na escuridão Terra, os minerais As rochas do coração A lapidar Na luz do dia A pele do teu chão O ser humano real No seu limite animal No seu limite animal Confunde as leis do progresso Com a extinção Procuro estrelas Procuro estrelas então E só consigo vê-las Daqui do chão Mas eu não posso Nem tê-las Nem tê-las nas mãos Ver com os olhos é fácil Difícil é abrir O coração de pedra O coração de pedra Pra que o espaço seja A imensidão lá dentro E numa asa de pensamento Descobri As tartarugas vão voar Voar, voar, voar As tartarugas vão voar Voando As tartarugas vão voar As tartarugas vão voar Um voo lento Um voo lento As tartarugas vão voar Voar, voar, voar As tartarugas vão voar Um voo lento As tartarugas vão voar Voar, voar, voar As tartarugas vão voar Um voo lento As tartarugas vão voar Voar, voar, voar As tartarugas vão voar Menina volta pro bar Tecnologia milenar Que não precisa de cabos Só tuas mãos pra cariciar A terra é um santo remédio Quando a água misturar Beijo pra espantar o tédio Sujo de barro te amar E te amar E te amar Menina volta pro barro Tecnologia milenar Que não precisa de cabos Só tuas mãos pra cariciar La tierra é um santo remédio Quando a água é um santo remédio Quando a água misturar Beijo pra espantar o tédio Sujo de barro te amar Na casa das goiabeiras Na casa das goiabeiras Sinto a força de artesãs É o toque das manhãs É o toque das paneleiras Tecendo a luz nas manhãs Do barro ela faz arte Que o peixe tem seus encantos Os deuses servem a lacarte Moqueca do Espírito Santo Os deuses servem a lacarte Moqueca do Espírito Santo Os deuses servem a lacarte Moqueca do Espírito Santo Os deuses servem a lacarte Moqueca Do Espírito Santo Menina, volta pro barro, tecnologia milenar Que não precisa de cabos, só tuas mãos pra cariciar A terra é um santo remédio, quando a água misturar Beijo pra espantar o tédio, sujo de barro te amar Na casa das goiabeiras, sinto a força de artesãs É o toque das paneleiras, descendo a luz nas manhãs Do barro ela faz arte, que o peixe tem seus encantos Os deuses servem a lacarte, moqueca do Espírito Santo Os deuses servem a lacarte, moqueca do Espírito Santo Os deuses servem a lacarte, moqueca do Espírito Santo Os deuses servem a lacarte, moqueca do Espírito Santo O dia amanhece a pé do Penedo Eu pulo da cama e vou navegar Com meu parabéns, o morro do moreno Encaro de frente, salto no ar Eu não sou cantor de banheiro Eu não quero as suas migalhas Só sei me dar por inteiro A canção é minha navalha Mas vou frequentar seu chuveiro Com as coisas que eu invento Brasileiro, fora do eixo Eu desejo, eu desejo, quero, exijo Cem por cento, cem por cento 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 O dia amanhece a pé do Penedo Eu pulo da cama e vou navegar Com meu parabéns, o morro do moreno Encaro de frente, salto no ar É que eu não sou cantor de banheiro Eu não quero as suas migalhas Eu só sei me dar por inteiro A canção é minha navalha Mas vou frequentar seu chuveiro Com as coisas que eu invento Brasileiro, fora do eixo Eu desejo, quero, exijo Cem por cento, cem por cento 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 Eu vi o disco Voador e Manguinhos Messi e Boku Eu sou refém do Congo, lá da Barra Do Juco Contatos imediatos em Itaúnas O planeta é azul Guarapari, Marataís e Meaípe Vi o Manchieta e Iriri Cem por cento, cem por cento 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 Fala! Eu vi um disco Voador e Manguinhos Verso e Boku Eu sou refém do Congo, lá da Barra Do Juco Contatos imediatos em Itaúnas O planeta é azul Guarapari, Marataís e Meaípe Vi o Manchieta e Iriri Uh, uh Cem por cento, cem por cento 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 Santa Cruz Me canta, qualquer áudio da Cruz Guarapê-bus Guriri, Riacho, Doce Barra do Riacho Alô, Nova Almeida Alô, Praia Grande Alô, Regência As tartarugas vão voar Pará, mará, papá, papá Antigamente era diferente O teu pai mandava, a tua mãe tava em cima Na hora a gato, a mãe te chamava Eu ia pra casa e me ajeitava com a minha prima Tudo era proibido Eu era inibido E tinha de esconder as minhas fantasias Você era fissurada Muito apressada Delicada Cheia de manias Foram mais de vinte anos Mas agora liberaram geral Foram mais de vinte anos Mas agora liberaram geral Meu amor Tá liberado o desejo Tá liberado o pecado Liberaram a prática do absurdo Já liberaram tudo Meu amor Tá liberado o desejo Tá liberado o pecado Liberaram a prática do absurdo Já liberaram tudo Antigamente era diferente Teu pai mandava, tua mãe tava em cima Na hora a gato, tua mãe te chamava Eu ia pra casa e me ajeitava com a minha prima Tudo era proibido Eu era inibido Foram mais de vinte anos Mas agora liberaram geral Foram mais de vinte anos Mas agora liberaram geral Meu amor Tá liberado o desejo Tá liberado o pecado Liberaram a prática do absurdo Já liberaram tudo Meu amor Tá liberado o desejo Tá liberado o pecado Liberaram a prática do absurdo Já liberaram tudo É preciso estar atento É preciso estar atento Quando amor Quando amor bater a porta Colocar os pães à mesa Café com leite E frutas gostosas Com lençóis de pura seda E uma cama generosa Que eu preparo com beleza Pra minha princesa se deitar maravilhosa Que eu preparo com beleza Pra minha princesa se deitar maravilhosa Ela vem ao som dos ventos Bela como a tempestade Meu amor é um instrumento Que faz cantigas de felicidade E as canções que eu invento Pra te falar a verdade Só pra dar o movimento Que é no shot lento Que eu te vendo Mocidade Só pra dar o movimento Que é no shot lento Que eu te vendo Mocidade E a cada vez que ela me beija Corta o meu coração Pois o teu beijo é quente Acende o desejo Desperta um vulcão Seu doce amor é uma centelha Mel da minha paixão Oh rainha abelha Me ponho a teus pés Pra beijar tuas mãos Vamos lá dançar Vamos te apegar Um, dois, três Um, dois, três O dia amanhece Vamos lá mais uma vez Vamos lá dançar Vamos te apegar Um, dois, três Um, dois, três O dia amanhece Vamos lá mais uma vez E a cada vez que ela me beija Corta o meu coração Pois o teu beijo é quente Acende o desejo Desperta um vulcão Seu doce amor é uma centelha Mel da minha paixão Oh rainha abelha Me ponho a teus pés Pra beijar tuas mãos Vamos lá dançar Vamos te apegar Um, dois, três Um, dois, três O dia amanhece Vamos lá mais uma vez Vamos lá dançar Vamos te apegar Um, dois, três Um, dois, três O dia amanhece Vamos lá mais uma vez Quando acordar do amor O amor virá Com olhos bons de amanhecer Boca de envolver Mel bom de beber Beijos de inventar Beijos de inventar Beijos de inventar Manhãs Andar no sol E bocejar Passar em mão De alvorecer De pegar você Tonta de abraçar Galopar e escurecer Galopar e escurecer Quando acordar do amor O amor virá Com olhos bons de amanhecer Boca de envolver Boca de envolver Mel bom de beber Mel bom de beber Mel bom de beber Beijos de inventar Beijos de inventar Beijos de inventar De pegar você Tonta de abraçar Galopar e escurecer Certo de existir e estar Bem com o luar Afagar a flora E navegar Com a certeza de um homem bom Ver-te amanhecer Resgatar o mundo Envelhecer Resgatar o mundo Envelhecer A meia-noite eu acordei Escrevi Uma canção de amor Pra lua Num oceano Navegando feliz A terra é um mar De pele nua Sonhei com queixas Mas estava em paz Fui navegando A culpa é sua Em alto mar Em alto mar Eu descobri Que o Havaí Fica no fim Da minha rua Cabeça pode pensar Um pensamento absurdo Se a boca pode beijar Cabeça pode pensar Cabeça pode pensar Cabeça pode pensar Um pensamento absurdo Se a boca pode pensar Se a boca pode beijar Cabeça pode pensar Tudo A meia-noite eu me mandei por aí Minha cabeça Minha cabeça anda na lua Buscando a direção Meu país A liberdade andava à lua Nas ruas passeadas Camburões Ladrões roubavam liberdade Nos tribunais Nos tribunais de conta Licitações Delegam força A falsidade Cabeça pode pensar Um pensamento absurdo Se a boca pode beijar Cabeça pode tudo Cabeça pode pensar Um pensamento absurdo Se a boca pode beijar Cabeça pode pensar Cabeça pode tudo Cabeça foge de tudo O sol, beleza natural e as pessoas nuas na rua Livros belos de inocência, claridade, lua Cristal no brilho dos iguais, meus olhos de água ardente Cicluta, aguardando a sensação vital, sabor da fruta Parei num banho de mar, barulho das ondas Livre, calma, independente, uma expressão de dor É pele de água viva, certo e certo o coração Confunde a emoção na troca de saliva A maquiagem marrom, meu pensamento e color Todo beijo, tudo que for pro amor, o sonho Linda bailarina, essa vida maluca Livre, calma, independente, uma expressão de dor É pele de água viva, certo e certo o coração Confunde a emoção na troca de saliva A maquiagem marrom, meu pensamento e color Todo beijo, tudo que for pro amor, o sonho Linda bailarina, essa vida maluca Livre, calma, independente, uma expressão de dor É pele de água viva, certo e certo o coração Confunde a emoção na troca de saliva A maquiagem marrom, meu pensamento e color Todo beijo, tudo que for pro amor, o sonho Linda bailarina, essa vida maluca Livre, calma, independente, uma expressão de dor É pele de água viva, certo e certo o coração Confunde a emoção na troca de saliva A maquiagem marrom, meu pensamento e color Todo beijo, tudo que for pro amor, o sonho Linda bailarina, essa vida maluca Leo bailarina, essa vida maluca Descansar em Mugon, andar em Mugon, brincar em Mugon Descansar em Mugon, Descansar em Mugon Fim de tarde em Mugon, com Dom Penigô, jogamos pitonque Descansar em Mugon, Descansar em Mugon André já trouxe o vinho pra Maison d'Antoine Passar em Torrinhe, fazer um som com Fifi Eu juro que não quero mais sair daqui Porque viver Mugon É saber viver É reconhecer Um van rouge Beber E sentir prazer Cito pré Eu sou do Brasil Coração Mugané Je suis do Brasil Coração Mugané Coração Mugané Coração Mugané Coração Coração Mugané Coração Mugané Coração Mugané Coração 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 E sentir prazer Eu sou do Brasil Coração Mugané Gessuí do Brasil Coração Mugané Descansar em Mugon Para matar a fome Dispensei o paladar Para matar a sede Fui a fonte natural Ei, Paraíba, Rio Paraíba do Sul Ei, Paraíba, Rio Paraíba do Sul Pra saciar a fome Fui a feira de quintal Pra saciar a sede Água de coco natural Pra saciar a fome Fui a feira de quintal Pra saciar a sede Água de coco natural Ei, seu Jorginho Deixa entrar no seu quintal Quilombolas na paisagem Quilombo Quilombagem Ei, seu Jorginho Deixa entrar no seu quintal Quilombolas na paisagem Quilombo Quilombagem Chuvas de verão Raios de verão Raios e trovões Quantas noites no tempo Fecha a cara temporal É barraco que zomba Quanta vida no quintal Raios de verão Raios de verão Raios de verão Raios de verão São Fidelis no sul Paraíba do sul Chuva de verão Raios e trovões Na na na, ei, na na, ei, na na, ei, na na, ei Punhal, punhal Punhal de estrelas no peito Faca nos dentes, toca a viola Canta a canção, estanqueçador Punhal, punhal Punhal de estrelas no peito Faca nos dentes, toca a viola Canta a canção, estanqueçador Punhal, punhal Meu canto é geral, é punhal Melodia de tons imperfeitos É um samba de amor, carnaval Punhal de estrelas no peito No escuro cinco punhais ameaçam rasgar o meu leito Mas a chama do amor me gravou Punhais de estrelas no peito Punhal, punhal Punhal, punhal de estrelas no peito Faca nos dentes, toca a viola Canta a canção, estanqueçador Punhal, punhal Punhal, punhal de estrelas no peito Punhal, punhal Faca nos dentes, toca a viola Canta a canção, estanqueçador Punhal, punhal A dor de sangrar injetou madrugadas em meu coração Morrer é sonhar, pesadelos são mil punhaladas Mas não desisto de voar Planar em céus constelações Quando o universo conspirar Vou raiar mil estrelas Punhais E eu invento milhões de canções Punhal 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 Faca nos dentes, toca a viola Canta a canção, estanqueçador Punhal 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 de estrelas no peito Faca nos dentes, toca a viola Canta a canção, estanqueçador Punhal Uinhão 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 Uinhão